Música Agora você volta e balança O que eu sentia por outra vez Dividindo em meus mãos Sei que estou amando, mas ainda não sei o que Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha, gente se estranha Você tenta provar Que o mundo em nós morreu Vou morrer pra sempre Vão e o seu lado sou eu Música Eu sei o que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar a senhora Tão muito mais bom O que eu me pareci Autoridade de um dia Agora você volta E balança O que eu sentia por outra vez Dividindo em meus mãos Sei que estou amando, mas ainda não sei o que Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha, gente se estranha Vem cá Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboleta sempre voltou E o seu lado sou eu Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha, gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboleta sempre voltou E o seu jardim sou eu Sempre voltou E o seu jardim sou eu E aí Não sei se você